A aspirante Tássila relembra a situação de um caso desta semana no Sudoeste em que a vítima perdeu quase 5 mil reais. Na terça-feira, uma solicitante procurou a Polícia Militar de Itapejara do Oeste relatando esse golpe de estelionato. Segundo ela, ela havia negociado uma motocicleta pela internet com o vendedor. Acabou realizando o depósito, um Pix, e quando foi retirar essa motocicleta ela encontrou o verdadeiro vendedor. Ele afirmou que não tinha vendido a motocicleta, nem recebido nenhum valor dela. Então, nesse caso, esse indivíduo atuou como um intermediador ali e acabou aplicando um golpe de estelionato nessa mulher. E pede a atenção da população. Um detalhe, a se considerar e a desconfiar sempre é do valor abaixo do mercado do bem que está sendo comercializado. É perceptível que muitas pessoas acabam caindo nesses golpes, então a gente orienta que tomem os devidos cuidados, desconfiem desses anúncios, principalmente quando eles são muito baratos, no caso desse veículo, eles estavam muito abaixo do valor da tabela FIP. Então, tome cuidado ali se o vendedor também está com muita pressa, acaba apressando ali esse comprador. Também é importante verificar, a gente consegue verificar os dados do veículo junto ao Detran, então verificar se tem pendências de documentos, se o veículo está com algum alerta de roubo, consegue verificar quem que é o verdadeiro proprietário. Também é importante que verifique o veículo pessoalmente, né? E converse com o verdadeiro vendedor na hora de realizar o pagamento, verifique se os dados do pagamento são do proprietário ali, então são cuidados que a gente consegue tomar para acabar não caindo nesses golpes. Estelionato usando os meios digitais dificulta, ainda mais o trabalho da polícia. Depois é difícil achar os dados, então a gente pede que faça contato com o banco para verificar o que pode ser feito, mas que não realize esse pagamento antes de verificar o veículo, falar com o verdadeiro proprietário desse vendedor. Nós sabemos que as vítimas são inúmeras sempre, né? Por isso a polícia está sempre fazendo esse alerta também, para que tente amenizar e que as pessoas se conscientizem. Isso, e caso acaba acontecendo, né, de cair nesses golpes, a gente orienta que procure a polícia, realize o boletim de ocorrência com o maior número de dados possíveis para que a gente consiga achar os estelionatários. Neste último caso, a polícia ainda não conseguiu localizar o estelionatário? Não, não conseguimos identificar. Ela realizou o registro do boletim de ocorrência, porém ele ainda não foi localizado.